As compras da Luzeni hoje couberam em quatro sacolinhas. Eu peixinchei hoje que é no dia de frutas e verduras, dia do feirão, então consegui colocar nas duas mãos. É o máximo que dá. O básico. Está confirmado em pesquisa. O goiano está comprando menos, no supermercado principalmente. Eu estou comprando menos e aos poucos e também olhando o preço. Às vezes trocando a marca do produto por uma mais acessível, porque realmente está tudo muito caro, independente da marca, então tem que pesquisar bastante para dar para comprar. A pesquisa mensal do comércio feita pelo IBGE em maio mostrou uma queda de 0,8% das vendas no varejo em relação ao mês de abril. É a segunda queda consecutiva. E o que espantou o freguês foi, sem dúvida, a inflação. Os preços dos alimentos dispararam. O feijão é um item que subiu mais de 50% em 12 meses. O leite, mais de 30% e a farinha, mais de 20%. A resposta foi uma queda de 4% nas vendas de produtos alimentícios. No Brasil, a gente tem uma inflação, nesse momento, que para o mês de junho é a maior desde 1995. Então, com o poder de compra menor, o tamanho do mercado consumidor também diminui. Então, as pessoas, mesmo querendo gastar, elas não têm condições porque o seu poder de compra não permite. Combustíveis também tiveram queda de 8% nas vendas. A maior retração foi no comércio de móveis e eletrodomésticos, mais de 9%. Os eletrodomésticos tiveram uma elevação significativa ali nos momentos mais agudos da pandemia. Isso também reflete o número que nós estamos divulgando agora. E nesse período, com o poder de compra menor, as pessoas estão dando prioridade àquilo que é essencial. Entre os itens que mantiveram as vendas em alta no comércio, estão livros e papelaria, roupas e calçados e produtos de farmácia e cosméticos. Mas o consumidor, no geral, está mais cauteloso. Não estou comprando mais alimentação mesmo. Roupa não estou comprando, calçado de jeito nenhum. Obrigado. Obrigado.